Nego Di manda Davi calar a boca e dispara contra a irmã do ex-BBB. Manda essa negona ir trabalhar. O gaúcho usou as redes sociais para exibir áudios que teria enviado a Davi, com a intenção de alertá-lo. Nesta segunda-feira, 27. Nego Di recorreu às redes sociais para divulgar áudios enviados a Davi, campeão do BBB 24. O humorista aconselhou Davi a manter-se em silêncio e a lidar com sua irmã, Raquel Brito, de maneira drástica, chegando a chamá-la de escorada. De acordo com um site, a polêmica gira em torno do uso do dinheiro arrecadado para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Davi Brito esclareceu, em entrevista a um jornal, que estava sem recursos financeiros e utilizou parte das doações para custear suas passagens aéreas até o Estado, onde atuou como voluntário. Por esta declaração, o baiano recebeu críticas na web. Menina escorada, não está te ajudando em pôr nenhuma. Disparou também o ex-BBB, que ainda pediu para que Davi calasse a boca e contratasse uma assessoria profissional. Nego Di faz alerta a Davi. Após Davi ser criticado por arrecadar doações para viajar ao Rio Grande do Sul, Nego Di, que vem atuando diretamente do Estado, resolveu enviar uma mensagem privada ao ex-motorista de aplicativo a fim de alertá-lo. Pega essa tua irmã e dá uma voadora de dois pés nesse rabo dela e manda essa negona ir trabalhar. Menina escorada, não está te ajudando em pôr nenhuma. Disparou também o ex-BBB, que ainda pediu para que Davi calasse a boca e contratasse uma assessoria profissional. Desculpa, não está te ajudando em pôr nenhuma.